Foi vetado pelo governador João Azevedo o projeto de lei que liberava fogueiras nas áreas urbanas aqui da Paraíba. A proibição aconteceu ainda na época de calamidade pública da pandemia da Covid-19. O parlamentar citou que ainda é preciso manter alguns cuidados e destacou que temos quatro vezes mais casos de morte pelo coronavírus que por dengue no Brasil.